Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorisolar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exílio Te entrega estaleão Se eu posso descobrir você Você pode ser minha esposa Melhor a mim E não sei o que serve Eu não sei o que ele tem Pra ter o jeito meu De me mostrar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebe E hoje posso estar livre e feliz Céu cheiria na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo, lápis, edifício, péber e ponte Desenhar no seu quadril, meus lábios beijam Se nos trilho a infância ter subverso do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei também você E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Em acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por... E aí Que nós temos Nós temos O nosso Existe Nós temos E aí Amigos E agora E aí A gente